O Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Civil prenderam dois membros de uma organização criminosa especializada em tráfico interestadual de drogas nas cidades de Formiga e em Curitiba, no Paraná. Em Formiga, foi preso um homem que atuava na escolta e armazenamento de drogas na região metropolitana de Belo Horizonte. Já em Curitiba, a prisão foi de um suspeito pelo envio da droga para a região de Formiga. Os suspeitos foram alvo da operação que visa combater uma organização criminosa associada à máfia italiana, que enviava cocaína para a Europa. Bem, segundo as investigações, a organização criminosa utilizava Belo Horizonte e sua região metropolitana como entreposto para droga, especialmente maconha, antes de transportá-la para comunidades localizadas na cidade do Rio de Janeiro. Anteriormente, um dos integrantes do grupo criminoso foi detido na BR-262 em Betim, transportando 800 quilos de maconha. As investigações revelaram a existência de um esquema de transporte de drogas bem estruturado, no qual cada membro desempenhava uma função específica. Obrigado.